E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é a Julia Game, beleza? E aqui nós estamos aqui com God of War aqui pra você ver a continuação do vídeo passado, beleza? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza galera? Isso aqui é uma série de God of War, pra quem não sabe eu tô fazendo live aqui na Kiki, beleza? E gravando as lives pra poder postar no YouTube, beleza? Então, tô fazendo aqui uma série de God of War, uma atrás da outra, beleza? Mas pra vocês que vão assistir, vai ser de segunda, quarta e sexta, ou talvez todo dia, beleza? Então, tamo junto galera, e vamo lá! Vamo lá, dessa vez a gente vai... Não tem runa nenhuma? Vamo ver a armadura aqui, como a gente pode fazer aqui. Não tem runa sim. Opa, acabei de ganhar a conquista. Não tem runa nenhuma ali, dessa arma. Vamos ver, isso aqui que eu vou obter. Ah, mudou. Aqueca! Nada aqui. Probeki. O, daqui. cor beleza escudo tem escudo eu vei aqui pra treu-se só mudou a cor da roupa então vamos lá esse aqui é o segundo episódio viu galera olha aqui garoto tem um povoado Yotnar adiante Yotnar gigantes consegue ler isso? um pouco, só as línguas que a mamãe sabia mas todas são parecidas então as vezes consigo captar os significados entende? beleza vamos lá vamos ver o que tem aqui não tem nada aqui também não tem nada ó ó Vamos lá. Vamos lá. Aqui não está voltando. Não, é aqui não. Olha aqui, não sei. Não, é aqui. 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 Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Tá marrom, né? Tá marrom, né? Acabamos de... Acabamos de... Esse barulhinho é pra... Pra mostrar que... Teve conquista. Tá marrom, né? Tá marrom. Tá marrom. É. Ó... É. 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 é bom salvar aqui só para saber viu vai socorro segure rápido vou cair fique calmo quase lá não foi tão ruim devagar sua pressa atrapalha desculpa mais drogue mas estão parados estão mortos quer dizer mais ainda garoto estão vivos estão vivos precisão é melhor que velocidade cuidado guarda o 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 Vamos lá. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Vamos lá. Olha pra cima. Primeiramente, vamos nos acolher. A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Cuidado, pai! Um baú selado. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas... Já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. E aí, você vai ficar longe. E aí, você vai ficar longe. E aí, você vai ficar longe. Outro, só mais um Correntes dos dois lados, talvez? Ali Boa Caramba, longe de pra caramba, hein A ronda dali Beleza Deu certo O que é isso aqui, velho? Eita Cuidado com ele O machado não tem efeito Vou pro soco então Eu queria ser forte Caramba Vai, cuidado Suas flechas vão derrubar Suas flechas vão derrubar Caramba Não consegui defender Dá pra acabar morrendo assim, vai Vai, você tá ferido Oh Tchau, tchau. Boa. 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 Nossa, um monte de corpos aqui, né? Suas facas. Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco da vez. Essa luta é só minha. Ele luta, Max. Eles são um monstro. Nossa, foi o mais fácil que eu já fiz. Maltreus! Garoto! Não deixe isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é luta. Espere aqui. Eu cuido disso. A nossa jornada é luta. Acabou. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aqui. Encontre alguma coisa pra me puxar. Tá bom. Atreus. A corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei. Tive que fazer aquilo. Eu sei, mas aqui... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? E logo no início? Espera. Não. Eu não vou desistir. Eu consigo. Só tenho que... Sabe... Recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Descute bem. Pra ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Levanta e se mexe de uma vez. Não é que dá a sua cara se você não se mexer. Vai! Tá esperando? Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Ih, meu controle desligou. Acabou a pilha. Pera aí, galera. Acabou? Vou trocar as pilhas aqui. Ah, não. Corta assim de leve aqui, beleza? E partimos. Beleza. Vamos lá. Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com tronco branco. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto. Sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu. Então não perguntei. Qual o seu? Brock. Vera, louca. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. O que vai ser? Isso é material de qualidade. No seu ritmo, pode até durar um dia. E para o Júnior? Ah, três tripe para você não, velho. Você de novo. É só falar, filho. Aproveita-se. E agora? Olha só. Os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá, use esse machado. Tem espaço também lá atrás? Posso, você não quebrar nada. Viu como melhorou? Tá razoável. Ah, ele é tão razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua gica. Você está me merda, é? E aí? E aí? E aí? Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver o meu segundo de novo? Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda! Vem aqui! Perfeito! Deve ter tirado um peso na sua cabeça. Menino, tem outra coisa em mente? Boa sorte aí com o massacre. Beleza, o que manda? Vai querer o quê, filho? Já sabe o que vai querer? Onde está? O que é isso? Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente Mas todo o resto você enfrenta até o mandar parar ou morrermos Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Entendi Muito bem Acho que dá pra passar por aqui Por aqui Por aqui Espere Opa Perigo atacando Ai caralho Não vi que o bagulho desce Aquilo parece interessante Espere Inimigo atacando Não vi que o bagulho desce Opa Ataque vindo de trás! Vista! Desculpa, não dobrou Tudo certo Lista Inimigo atacando Está crescendo de novo Cuidado com você Atreus, comigo? Está baixando de novo Lista aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, olha aquilo! O que é isso? Garoto Olha, tem runas escritas na lateral O que diz neles? Como somos? Nós dois, nós três... Sozinhos não serei O Enigma Pode ter uma pista por aqui O que é isso aqui? Acho que aqueles anéis deviam estar girando Os anéis estão girando, pode voltar Não Acho que não deu em nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas não E também Não A grande Eu acho que essa parte está certa. Tem runas. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei, né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo. Tô de bola, hein? Porra, garoto. Ah, isso? Foi bom ter conhecido o Brock, mas... Sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. O que é isso aqui, velho? O que é aquilo ali em cima? Não sei o que for, não dá para subir lá agora. Garoto, as pegadas. Hum, um javali? Não sei, mas vou achar. Bá, um guerreiro deve manter as habilidades apuradas. Edu 3DX de salve meu nobre deu ruim no Yutoba. Sim, velho. Eu tentei gravar no Yutoba direto, mas eu não consegui. Eu não sei o que deu. Toma cuidado! Colocou meu codificador. Não estava aceitando, tipo... Depois eu vou ver se tem atualização para a placa de vídeo. Aí eu decidi gravar, né? Até instalei o OBS. Mas falei assim, ah, já que... Sei lá. As vezes é um... Um aviso para poder só fazer conteúdo em vídeo mesmo. Inclusive essa live está sendo gravada, viu, dozão? Inclusive, galera, não esqueçam do like no vídeo para poder fortalecer, beleza? E galera, não esqueçam de siga o canal também, beleza? Aqui no... Na Twitch? Daqui, quer dizer... Lives todo dia. Eu já vi que vai ser aproximadamente uma hora. Que doideira. Tem ex-luzão. Ai, caramba! Nossa, mãe! Ai, vou morrer! Estou bem, vai passar! Concentre-se! Edu3DX design fica a pergunta. Se você foi rico ao ponto de não precisar trabalhar nem se preocupar com dinheiro, você comeria hambúrguer todo dia? Não, faz mal para a saúde, né, velho? Eu não comeria hambúrguer todo dia, não. Hum, essa foi no saco, hein? Vai, vai, vai! A comida favorita, cara, é uma lasanha filézinha. lasanha tem coragem de comer todo dia mas acho que enjoa nesse como é todo dia Caramba Estrogonofe também é da hora também né, vou baixar um pouco a música aqui O diálogo vou deixar porque tá atrapalhando o som da live Como ele usa bastante fogo sem personagem vai tá difícil de acertar ele de perto Ah seu mago filho da mãe seu fedorento Ah 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 Corre! Olha, não é só mais dois, ou Atreus? Caralho! Edu 3dx desbate no Omicaba, Dex de Cifroso Não dá, ele joga fogo Ele bate muito forte, mano É tipo... Agora sim Ai, caramba Era pra bater alguma coisa ali Eu acho que a cabeça dele... Já era Eu acho que ele morreu, hein Opa, runa Beleza O salvando Edu 3dx desvirou purpurina Ai Que doideira Que doideira Lá ele Aqui, o que diz? As runas simbolizam a três Norn Norn O destino O destino Ele não traz nada de bom Certo Isso Existe Isso Nenhum Certo Ser E Ah, que coisa chata. Esquece. Edu 3DX diz a rapaz, se amanhã estiver igual hoje, vou colocar o PC no quarto e ficar o fim de semana no ar. Edu 3DX diz isso. É complicado, Eduzão. Eu, por exemplo, estou no ar-condicionado aqui. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas, eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que Kiko... O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Fique atento. Mais daquela gente? É diferente. Edu 3DX diz vai atrás dele penteiro. Tem uns corpos daquelas coisas mortas estranhas. Ah, mais um! Ah, puta puta! Só isso? Achei que seriam mais fortes. Aqui. Ele passou por baixo. Eu consigo. Quanto deus. Quanto deus. Mão firme. Relaxar. Foco na precisão. Isso! Vá atrás dele. Opa! Barulho aqui? Achei ele! Ih, Rafa! Eu já passei. Melhor ir devagarzinho, né? Olha por lá, por outro. Rápido, vem! Me espere, garoto! Vai, aqui! Atreus! Onde você está? Também faço essa pergunta. O que você fez? Desculpa! Atreus! Edu3DX diz X não mostra o caminho. Não. O X só... Não sabia que ele tinha a dona. Não tem, é meu amigo. O X só fala com o Atreus. Então me ajude. Segure aqui. Segure. Está perdendo sangue. O último da espécie no reino. Vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu... Eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você. A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Sua. Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Vamos lá. Um grande ar. Por aqui. Nosso jogo é muito massa, velho. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela... Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu... Sinto muito pela sua perda. Edu3Dx diz via previsão fim de semana vai ser de assar a virilha kkkkk. É? Quando eu for fazer live eu acho que vou dar um pulinho na piscina, velho. É uma árvore? Não. Moro abaixo dela. Hamilley! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso. Eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Rápido. 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 Tam bem preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Rápido. Flor de Agrião. Vamos lá. Perto do Jardim? Onde está o Jardim? Edu3Dx diz, acho que só o G.O.W. 2 eu joguei para valer estranho ver o Kratos Pai de família KKKKK. Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal? Qual o meu problema? Se eu perdesse? Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Lista! Oxê! Do nada assim? Será que eu já achei o negócio? Vamos lá. Não há o mesmo controle. Não há nada assim. Não há nada assim. Hã? Não há nada assim? Não há nada assim. Não há nada assim. Você não faz assim? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará... invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Que legal, mano. Tipo... Botar a sujeira do... 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 da pochicha do moleque ali. Do Atreus. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui. E sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Galera... Esse vídeo se encerra por aqui. Ela fala. Beleza. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo aí, beleza? Então, galera, fica com Deus e até a próxima aí. Falou! Lembrando que lives aqui na Kik, beleza? E vídeos lá no YouTube, beleza? Eu tentei fazer uma livezinha hoje, mas não deu certo. Mas... Isso não... Não... Não me impede de eu tentar fazer live futuramente aqui no canal, beleza? No YouTube, tá? Então, galera... Por enquanto... E... Por enquanto eu vou... Vou fazendo vídeo mesmo no YouTube, beleza? Mas... Galera... Não se esqueça de seguir o canal aqui na Kik, beleza? Se você ainda não segue... O link está aqui na descrição do YouTube, beleza? Então, galera... É... Escreve no canal, dá uma força aqui pro... Pro... Pra mim, né? Pro meu canal... É... Pra poder crescer cada vez mais, beleza, galera? Tamo junto... E até a próxima! Fui!